A gente primeiro tem que entender, gente, que birras, elas são explosões de sentimentos, explosões emocionais, né? Eu acho que birra nem deveria entrar como um mau comportamento, porque realmente a criança, ela não tem controle sobre aquilo, tá bom? Então, assim, o primeiro de tudo é a gente entender que o que tá acontecendo ali naquele momento de birra e de explosão é só o topo do iceberg, ela tá vendo só aquilo e muitas vezes é por um motivo besta, né? Ah, porque o brinquedo caiu, ah, porque, sabe, umas coisas assim que você fala, calma aí, não tem nada a ver você dar esse show por conta disso. Mas o que aconteceu com essa criança ao longo do dia? Será que ela passou o dia todo na escola e foi acumulando frustração, 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 que não tinha nenhum adulto ali de segurança pra ela compartilhar e chegou lá no final do dia com uma coisa mínima e ela explodiu? Será que ela tá com fome? Será que ela tá com sono? Será que ela pulou uma soneca hoje? Então, depende muito, né? Isso aí é muito comum em crianças com menos de 5 anos de idade, principalmente porque o cérebro responsável pelo autocontrole, que é essa parte aqui do cérebro, que a Ju explicou muito bem, não tá quase zero, pouquíssimo desenvolvido. Então, realmente, quando uma criança tá numa situação de birra, é algo que ela não tem controle sobre. Então, a gente entendendo isso, a gente precisa agir de uma forma empática. Se a gente simplesmente, se a gente vê a criança totalmente desorganizada e a gente se desorganiza junto, qual é o espelho que ela vai ter pra se organizar novamente, né? Porque as crianças não esperam. Primeiro de tudo é a gente conseguir manter a nossa calma, não explodir com a criança também. E muitas vezes, pra gente conseguir fazer isso, a gente vai precisar de um tempo, a gente vai precisar... Peraí, filho, eu tô vendo que você tá com alguma dificuldade, a mamãe tá muito nervosa, eu vou precisar respirar aqui um pouco pra conseguir te ajudar. Porque muitas vezes a gente precisa dar uma pausa, porque é muito fácil pra gente reagir igual. E aí, a gente... Outra coisa importante é não abandonar a criança. Ah, então tá, quando você se melhorar, você vem falar comigo, já que você tá desse jeito aí, fazendo birra, coisa feia. Porque é algo que realmente é um sofrimento, ela está passando por um sofrimento. Então, depende muito da idade, mas geralmente as birras, elas têm que ser validadas. Nossa, filha, você tá muito chateada, eu vou ficar aqui do seu lado até você se acalmar e a gente vai descobrir, a gente vai resolver. Muitas vezes é só você ficar ali do lado e esperar aquele processo acalmar, porque ela vendo a sua calma, ela vai conseguir acalmar também. Você quer falar alguma coisa, Ju? Não, falou lindamente, adorei. Lembrar que as crianças são boas em ler a gente, né? Então, como a gente se sente no momento, faz muita diferença pra elas. Embora elas não sejam tão boas assim em se expressar. Então, a gente tem que também ser bons leitores deles. Sim. Tá bem atento em relação a isso. E tudo bem, do mesmo jeito que eu falei que a gente é muito fácil pra gente falar pra criança não sentir medo, não chorar, não sentir raiva, porque muitas vezes a gente viveu isso e a gente não sabe nem lidar com os nossos próprios sentimentos, mas às vezes a nossa honestidade, filho, o que você tá fazendo tá me deixando muito nervosa. Então, pra eu conseguir ser respeitosa com você, eu vou precisar de um tempo. E às vezes eu tô com muita raiva, filho. E você conseguir uma estratégia pra extravasar a sua raiva, pra não passar essa raiva pro seu filho, às vezes ajuda. E, assim, uma coisa que eu uso muito na minha casa, é eu pego, quando eu tô com muita raiva, porque eu sei, gente, os filhos às vezes tiram a gente do cérebro. A gente do cérebro. Às vezes eu pego um trago, peraí, filho, eu pego um trago e... Aí, de repente, você libera, sabe? Aí você respira. Pronto. Agora eu posso te ajudar. Porque isso é importante também, até pra criança saber lidar com a raiva dela. Porque, menos de cinco anos, é muito fácil elas baterem. É muito fácil elas cuspirem, morderem. Porque elas não têm regulação. Elas não têm autocontrole. Então, não sei se eu respondi muito bem, mas tem que pensar em várias estratégias mesmo. E também entender que nós também sentimos emoções e que as nossas emoções a gente pode sentir também. Eu queria só complementar, puxando esse gancho da raiva aí que você falou, Gil. É muito importante que num momento desse de raiva da criança, a gente consiga estar consciente pra não deixar o nosso sentimento se misturar com o da criança. O que acontece muito entre indivíduos altamente vinculados é que se você vê uma pessoa que você gosta sentindo raiva ou sentindo tristeza ou sentindo alegria, você vai espelhar aquele sentimento. E é muito importante nessa hora da birra, eu gosto muito de falar desse processo da raiva, né? O Marshall Rosenberg, ele fala muito bem sobre isso no último livro dele. A raiva é um processo individual. É muito importante a gente ter essa consciência num momento de desafio, principalmente com crianças pequenas. Tentar deixar o nosso sentimento desconectado do sentimento delas, respirar e tentar entender por que aquela pessoa, que é o seu filho, tá com raiva. Se, por algum acaso, você já estiver com raiva, quer dizer, você não conseguiu ver aquela raiva chegando, tá um dia meio caótico, o seu filho tá com raiva, você acabou também se desorganizando, tenta procurar a origem dessa raiva dentro de você. Porque muitas vezes, a nossa raiva não tem nada a ver com a situação que tá acontecendo agora. Então, se eu fui, por exemplo, muito tolido na infância, se eu não podia, por exemplo, fazer barulho, né? Era um valor muito grande pros meus pais, o silêncio. E eu era constantemente tolida na hora das minhas brincadeiras. Muito provavelmente, na hora que eu viro o meu filho correndo e gritando, e gritando por nada, sem motivo, eu vou me desorganizar e vou começar a sentir raiva. Tá no meu inconsciente. Então, é muito importante separar o que que é a raiva que o meu filho tá sentindo e o que que é a minha raiva pra gente ter a responsabilidade de manter a calma, respirar e tentar passar uma tranquilidade pra eles e fazer eles entenderem o que que eles estão sentindo. A responsabilidade é nossa, né? Então, eles vão espelhar e aí eles vão sentir a energia. Então, é uma questão de autocuidado, né? De tentar estar bem pra tentar manter a harmonia nesses momentos aí desafiadores. E aí